Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho Vaqueiro. Nesse vídeo vamos trazer para vocês todas as duplas que estão com geral, que estão classificadas lá no Parque Bonelore, onde é a melhor boiada do Brasil, em Frei Miguelino, Pernambuco. Hoje finalizou toda a classificatória da categoria aberta profissional lá no Parque Bonelore. E nesse vídeo no canal do Luan Vaqueiro vocês vão saber tudo, todas as duplas que estão classificadas, que participam, que são cadastradas no portal. Se o competidor for, mas o animal não for, então o nome não vai aparecer aí. Mas com um deles, Celso Júnior, Júnior Vitória, se classificou num animal, né, é um ótimo animal, que está de volta, que é o príncipe Apolo, né. Então vamos lá, está classificado Apolo e Zigor, com o competidor Zé Barreto, Calme 10, com as duas inscrições, com o Cássio Rochinho, Mr. Diego Fred, com o Vitor Duret, Leta Apolo Silva, com as duas senhas, com o Delvano Almeida, Mix Matrix Bar, as duas senhas, com o Sandro Severino, Lembrando que já teve a etapa lá no Buenelore, mas foi com a organização da Nailso Assucção, né, E onde o Sandro Severino tirou o vago e tudo no começo do ano. Também temos a Zingara Apolo, com o Vandery Xavier, uma inscrição, Princesa Silva, duas senhas, com o Austin Luiz, Dom Dom Mastigave, uma inscrição, com o Brocoyal Júnior, Dom Escorba Apolo, duas inscrições, com o Reni Silva, Grampolo Strick, uma inscrição, com a Deja Wilson Paiva, Real Peligro Luke, duas inscrições, com o Gerson Nunes, Nova dupla, que tá dando sucesso, levou o título no PEPB, Semana passada ficou em terceiro, né, no Kandu. Também temos, Praet Kovara GM, com o Júnior Brandão, uma inscrição, Goloso Leque, duas inscrições, com o Marcelo Nogueira, Temos Docs Tampurita, FSF, Mancha, duas inscrições, com o Renan Tobias, Zarque Roland e Juninho do Corrêa, que levou o duelo ontem, E que levou o título da semana passada, lá no Kandu. Estão classificados com inscrição, Miss Texas Beef, com o Eduardo Siqueiro, Bordinho, Nova dupla, perdendo na rodada do Dinheiro semana passada, Pokermon, com o Renato de TT, ontem não teve aproveitamento, Mas hoje fez valer os quatro boas, na sua segunda cena, com o Renato e o Pokémon, Simone Steel Garvey, com o Brocoio Júnior, Se classificou em uma no Dondon Master Garvey, E em uma na Simone Steel Garvey, Flor Moreno Wilde, nova dupla, com o Bruno Silva, dupla, com muita explosão, Estão classificados com uma inscrição, É o Apollo Fly, com o Haniel Duarte, uma inscrição, Eternally Off-Rojo, com o Manuel Deleno, Dupla que, final de semana passada, no Kandu, Ficou na terceira colocação, Está com uma inscrição classificada, E pra finalizar, representando o Parque B+, Dourado Biver, Com o competidor, Egnaldo Filho, que sempre corre no duble Diego Rojo, Mas dessa vez, final de semana, correu no Dourado Biver, De 115 duplas que competiram, que se apresentaram no Parque Buenelore, De 115, apenas 53, Menos da metade se classificaram, Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Comenta aí embaixo pra quem vai ser torcida, Boa tarde, fiquem com Deus Nossa Senhora, amém? Boa tarde, fiquem com Deus,